Olá rapaziada, estamos aqui, já estou suado, vocês podem ver que eu já estou no meio do jogo É porque a gente começou na correria aqui, teve um problema de câmera Não consegui fazer o início do vídeo Mas olha rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo Mais um vídeo de um jogo aqui do Quebra Mais O jogo já está rolando E como vocês gostaram muito do vídeo, o feedback foi excelente Vocês adoraram o estilo, gostaram muito, pediram para trazer mais Então eu estou atendendo o pedido de vocês como sempre Tem mais vídeo de jogo E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho de como está sendo o jogo Que já está rolando Mas assim, o time de hoje a gente não conhece É um time que tem um parceiro nosso só, ele organizou o time E eu não expliquei para vocês isso, mas o nosso time na verdade não é um time mesmo De jogador, cara, não é nada disso É um time de amigo que a gente tem amizade há mais de 10 anos A gente se reúne para divertir E a gente montou esse time em Quebra Mais Para fazer essa resenha boa aqui, para bater bola, para divertir com os amigos Fazer aquela resenha Então não é nenhum time de jogador, não é nada disso É bagulho que é divertir O jogo estava lá até agora? Bagulho é resenha Fica falando aí atrás não, por favor Fala aqui na frente Não, senhor, estou tirando não, senhor Eu estou sabendo que estou gravando, é um desgraça Esse é o Tomás, o mais apelão do time Só para vocês saberem Já apelou ali na caminha Lógico, os caras choram muito Já está xingando de novo Então é isso, é essa amizade aqui que a gente preza nesse time Obrigado, discutir, apelar Mas não tem nada de time de verdade É time de amigo, de resenha Só para vocês verem Dá um beijo Para vocês saberem que é isso Eu tenho certeza que vocês têm um time Tenho certeza que vocês têm um time desse também Que vocês jogam com os amigos Há mais de 10 anos que a gente se conhece Então a resenha é essa, fechado? Vamos para o jogo Ele é muito habilidoso Então tem que ficar meio atento a ele O time do cara não é bobo, mas nós também estamos prazer Então, eu conversei com o Lucas mais cedo Nós vamos tentar começar com a ser ele Só que você Ele mais centralizado, tem referência E você vindo mais pro bate Então, por exemplo, o cara do meio achou o passo dele? Você vai em cima dele, tá? Orienta mais então Para penalizar um pouquinho mais Para a transição de hoje mais cedo Que dá para o seu bate primeiro Você é muito tranquilo Então vem, vem, vem pro time Tá Que aí já vem logo pra você E aí, vamos lá, hein Concentrado E aqui Não, é A única coisa que eu quero falar É a mesma coisa no último jogo A gente tem que manter o nível De tal, o nível do jogo Então se a gente chegar com o pé móvel nos caras É, exatamente Porque os caras vão chegar dividindo Os caras vão colocar o braço do mesmo jeito Então se chegar na... Pô, desculpa É, não é jogo, velho Não é pra ser desleal Não é pra fazer nada de errado Mas é pra chegar firme nos caras Pra trombar com os caras Pra vibrar nos caras É pra os caras sentirem que nós não estamos de bombeira É um jogo que está ligado Porque se a gente respeitar os caras demais Aí os caras vão dentro Os caras vão dentro Os caras têm que respeitar a gente Então assim, ó Chega firme Dar no meio dos caras Sem estragar o jogo Com responsabilidade Sem estragar Mas chega firme Com responsabilidade Sem dar carrinha à toa Sem dar carrinha à toa Eu acho que pode Não, então E... 1, 2, 3, quebra mais Vamos Aí falou seu nome Obrigado Olha o gol aqui Beleza Acabou, João Acabou Gente,pace Jpor que o Diogo Tá cansando? Tá pra nós Tá pra nós Tá pra nós Diogo Pra trás Começa 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 Jorão Vamos Vamos Aimoto Vamos VAMO Da Vai, João! Vai, João! O que é isso? Foi apenas claro, não discutir, não. Pô, tá filando ali, se quiser, ó, para. O que é isso, mano? Não, o que ele tá zoando, então é que tá nervoso, meu. Vou chegar, vou chegar. Chega, chega, chega! Tira, tira! Vai, João! Vamos! O empate tem saída. Bojão, isso aí! Bojão! A entrada da área aqui, ó! Vamos ganhar, bosta! Pra trás, João! Obrigado! Você também! Vai! Vai, cara, hein! Boa, clô! Ape o tozinho! Obrigado! Pergou! Vamos, gente. Intensidade, hein? Paramos, hein? Vamos ficar com a bola, vamos ficar com a bola Paramos, pô! Chega jantando, de pertinho Ei, gente, o que é isso, pô? Falei, paramos, para não! É, Júlio Faz no meio, faz no meio, faz no meio Porra Tá difícil, viu? Tá difícil Depois, depois, depois Poxa, não fica braço, viu? Vai atrás, ó Bolo, Júlio Um curaco, bem, gente Beleza, Júlio Ele ganhou, bora Vai lá, Júlio Vai lá, Júlio Tá no jogo, tá no jogo Boa, só a bola, só a bola Volta para mim, cozinho, volta para mim que dá Vai, Jão, quero ver Bora, bora, bora até a final Boa, Jão Ganhou, ganhou, ganhou Isso, é isso aí, vamos, vamos, vamos Bora, já, até a final Boa, Jão Boa, Jão, vamos, 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 vamos Júlio, cuidado com o seu, hein Júlio, cuidado com o seu, hein Júlio 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 2 E aí? Retorno Só bola, só bola Aí, beleza Marcelo Boa, Lucas Boa, Flor Aí, o Mariel retornou Retornou Não dá tempo pra lamentar, não Não dá pra lamentar, não Boa, Regão Só bola, só bola Até o final, até o final Ganhou Cuidado, Tomás O que é isso, gente? A vara? Vem, 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 carrinho é perigoso Cuidado Não tem certeza de errado Cuidado Vai, vai, vai Vem, vem, vem Não aceita falar nada não Só bola, só joga Só tem dois Não deu carro, ninguém falou nada Se aplaudiram Tava sozinho Boa, Fanny Segura, segura Ei, vamos, Lucas Tem que ser o máximo, tá? Eu tô aqui, a gente joga 5x5 Vai, Marcelo Boa, Dudu Matheus Matheus, toma longe Vamos, Julinho, recompone Leve, Daniel Tem que marcar um pouquinho pra nós Já o final Boa Vamos, Dudu Vamos, Dudu Olha o meio, olha o meio pra mim, Julinho Calma, calma Vai, Dudu, vai, Dudu, fecha o 2 Tem que chegar Boa É, tem que variar, velho Porque aí os caras que preocupam quando dobra no mim Libera a beirada quando dobra no Lucas Tem que tomar cuidado e não dar essa bola muito longa Muitas vezes vocês estão recebendo, vocês estão ficando sozinhos Porque não tem ninguém aproximando, porque não dá tempo O que tem que ficar esperto é o halo oposto Quem enfiou a bola, o halo oposto entra Porque quem enfia a bola não consegue chegar lá não Aham Só se tiver próximo Tem que jogar pertinho Mas Você abriu duas liras Aqui? Eu ia errar, por isso que eu pisei Eu pisei porque eu ia errar A canhota não interessa, eu ia errar ou não Não tem problema se fosse errar de canhota não, estou falando da primeira Abre Melhor a letra que a canhota Mas rapaziada, jogo muito difícil Muito mais do que a gente esperava Os caras muito ex-peri Só um toque rodando, muito mais O time muito mais ex-peri que o nosso Mas totalmente ganhável O time está bem A minha linha agregou muito E vamos pro jogo, vai ser difícil Vamos ver como é que vai ser esse final aí Mas a gente vai grande É, vai ser bom jogo, vai ser bom jogo de qualquer forma Vambora Tem barco ou não tem? Vai, tá difícil, esse tá difícil Achei que não ia sair nada, já saiu alguma coisa Tô tentando só fugir muito E dar opção pros caras, liberar pros caras que vem mais rápido na beirada Porque o jogo de pivô tá embaçado Mas vamos tentar, bora pro jogo Cortar o final, bora Abra, bora, bora Chega Boa onda Batelera, batelera Boa Boa E aí? 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 Guarda ela, guarda ela! Legal! Guarda, guarda! O que é isso? E aí? E aí? Vem! Aí que entrava, não dá pra chamar a n***a macaiada pra pelar O que eu quero é o outro O cara bateu, ele ia parar no meu filho O cara bateu, ele ia parar no meu filho Baita bola, Clu Aí vai fazer Aí vai pro vídeo, vai fazer câmera lenta Jogar, vai ser chamado pelos mistos todos Aê! Vamo Jota, é isso! Lindo ou boa, Marcelo? Boa, Tomás. Bola, Marcelo. Eu não acompanhei, mas o cara levou para o meio. Eu estava crente que tinha gente. O que está faltando para ganhar aí? Cara, na verdade nós estamos ganhando, né? Está faltando tempo aqui na barra. Para finalizar, a gente tem que saber jogar com a bola. Estamos dando muito a bola para os caras e ficar mais firme atrás. Só fechar a casinha agora, falta 4 minutos. Vamos, ganhou, ganhou! Boa, Tomás, até o final. Ajuda ele! Boa, João! Isso! Vamos! É nóis! Não é para fazer isso, gente. O domínio, o tapa, não temos de nada agora. João! Tem sem saber. É grande, é grande. Tudo! É, boa! É, para onde eu consigo. Boa, Tomás! Boa! Boa! Boa lá, goleiro! Boa! Até o final, gente, vamos! Boa, Tomás! Boa, Tomás! É o último, Julinho, para mim é o último! Você está louco! Você está louco? Você está louco, Julinho? É essa, pô! Você estava caindo desde a primeira! Que problema! Você está louco do caralho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu! Bom jogo, Gabriel! Bom jogo! Muito bom, Gabriel! Muito bom com ele! Nossa, que errou! Rapaziada, hoje a resenha foi com esse parceiro aqui, o parceiro Joãozinho. O joguinho foi bom, né, João? Bom demais! Infelizmente, não deu para os caras! É, mas... Não deu para nada, não! É, mas o jogo foi bom, né? Valeu! Foi divertido, deu para brincar! Esse meu homem aqui está voltando, viu? Estamos voltando! Lava lá para mim! Você viu? Agora vai ficar chato demais! Oi, Julinho! Vem cá! Fez três, né? Foi lá também, ó! Foi lá a defesaça do jogo! Valeu, valeu! Quatro que você fez? Aqui, rapaziada! Cada vídeo é uma apresentação! Esse aqui também é partida de galo! Muito tempo, né? Muito tempo! Para jogar aqui é qualidade, é fácil! Que isso, pai! Fez quatro? Quatro! Como é que está? Está bem? Bem, bem não! Já tive melhor! Fez quatro e está mal! A barriga cresce! Fez quatro e está mal, né? Já tive melhor! Isso aqui é a resenha aí! É para isso que a gente faz isso aí, ó! É a resenha como essa! Amizade como essa! Por isso que o BRFIT SAIS! É para a resenha! Satisfação, Julinho! Mas estamos juntos! Então é isso, rapaziada! A resenha foi essa! Mais um jogo! Cheguei, cheguei! Pô, o Matheusão atrasa! Atrasa! Atrasa é a posição dele! Atrasa é a posição dele! Atrasa é a posição dele! Falei! Que golzinho hoje, papai! Viu, velho! Você falou que era esse campo aqui, né? Falei que era esse, pô! Não é, não! Ô, mas vem cá! Vamos fechar aqui, ó! Vamos fechar aqui! Pediu o Vild em 3! Oi, gente! Oi, velho! Não, só! 5x5 nós estávamos perdendo! Último lance! Quem está vendo isso parece que eu nunca fiz isso, velho! Até parece que eu nunca... Falei! Meu último gol de bike foi nessa quadra aqui mesmo! Já falei! Fiz gol de bicicleta em jogo real! Pô, gente! Se vocês quiserem aí, ó! Estou querendo dar o título para mim! Já dei o título! Estou facilitando o meu trabalho! Não, eu quero saber qual vai ser a imagem... A imagem é ele parado no ar! Colorida, ó! Ele e o Cristiano Ronaldo do lado do outro! Aí o Adriano já vai fazer a arte colocando ele desse tamanho aqui, ó! Pô, mas vamos falar do jogo aí, velho! Projeção! É assim, nós ganhamos, mas não foi aquela minha maravilha não, né? Pra falar a verdade! No último jogo, nós perdemos, nós jogamos muito melhor do que esse! Eu achei não! Eu achei! Não, a gente... Foi diferente! No começo do primeiro tempo, nós estávamos mal! Não estávamos sair nenhuma! A gente entendeu o jogo do meio para o final! A gente fingiu que é o estádio! Só que quem a gente jogou... O Matheusão chegou e entrou bem lá atrás de Júlio! Mas eu acho que a gente jogou muito! Não, é! Eu juro que teve só parcela, né? Teve só parcela! Tipo 99! Teve só parcela! Mas assim, eu acho que o jogo foi bom pra gente sentir que... Vai ficar mais 18 vídeos, aí eu vou tirar a minha monetização! Aí não vai monetizar, aí eu tô ferrado! Aí é meu dó! No dó! Mas assim, foi bom pra gente ver que a gente tinta um pouco do ritmo do jogo também, né? É aquela, você entra com o pé mole todo dividido e a gente vai tomar todas! A partir do momento que a gente decidiu que a gente ia botar o pé e virar o jogo, aí as coisas mudaram e foi bem melhor! Mas assim, a gente errou muita coisa boba, velho! Muita ainda, assim! E não deu certo não, tá? Eu e o Lúcio... Não deu não! Nunca mais! Escuta o Lúcio! Escuta o Lúcio! Nunca mais! Eu não sabia o que eu fazia! O João veio com essa ideia, velho! Vamos jogar com dois! Você já falou, não! Eu falei, velho! O Lúcio não vai gostar disso nunca! Aí você aprovou, né? Vem cá! Eu falei, eu vou te mostrar o negócio! Eu começo de fora! Eu deixei ele ir! Vamos manter a coletiva! Eu começo de fora! Pode ir! Eu falei, dá pra fazer? Não, o grupo tá rápido! Dá pra fazer! Pronto! Fiz minha parte! Fiz minha parte! E o outro projeto é do Lúcio? Matheus atrás! Lá atrás! Eu comprei a ideia! Tem saída! Tem altura! Tem saída! O Tomasso contra o Pedro! Se tiver um jogo e o Tomasso não der carrinho no apelar, não tem jogo! Esse é o Tomasso, o mais apelão do time! Ele deu sorte que era o Lima, que eu ia errar o tempo só. Você tinha tomado amarelo ali? Mas ele foi muito na projeção, o Evan era expulso. Não, tudo bem, ele foi muito na projeção. Muita projeção pra mim é quando o cara caiu, você dá carrinho pra cá. O Evan foi de costas, mano. Não, o Evan foi de costas, eu não. Não era expulso, só tá amarelo. Não tava nem na bola, ele jogou a bola pra frente, não era eu que tava marcado. Rapaziada, mas é isso aí, apagar a luz aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Mais um vídeo de BRFutsal, tamo junto, é nóis.